Dentro de pouco tempo, Novo Hamburgo não terá mais postes de madeira. A empresa de energia elétrica AES Sul está fazendo a migração de postes de madeira para postes de concreto. A mudança visa modernizar e tornar a estrutura mais confiável e menos vulnerável a vândalos e fenômenos naturais. O projeto está em atividade durante o ano de 2014, englobando as regiões de Novo Hamburgo, Sapiranga, São Leopoldo e Campo Bom.